Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, este é o canal de vídeos da MJG Consultoria, a casa dos melhores negócios, youtube.com.br mjgconsultoria, o nosso canal do YouTube, um sucesso absoluto, retumbante, que delícia que é estar aqui nessa casa maravilhosa, na companhia de cada um de vocês. O programa de hoje não estava muito no script, não. Eu recebi dois comentários no vídeo de ontem, que foi sensacional, uma repercussão verdadeiramente incrível, e eu quero compartilhar com vocês algumas opiniões, porque o crescimento deste espaço é tão grande, é tão gigantesco, é tão rápido, que a gente acaba tendo que responder muitas vezes, são tantas pessoas novas que acabam chegando, que às vezes o que você respondeu a um mês ou dois meses, você tem milhares de pessoas novas aqui que ainda não tiveram oportunidade de ter acesso. Então a gente vai falar um pouquinho, bem rápido, como é a política agora desse programa com a audiência, mas é sobre tabela, sobre referencial, sobre trocas, é bem rápido, duas perguntas que eu recebi ontem, peço a compreensão de vocês pelo estilo do programa, tá? Mas eu vou trazer uma informação que já foi trazida por mim há cerca de dois meses num programa importante, eu acho que é muito válido para ilustrar, para começar a primeira ilustração, dizendo o seguinte, nos Estados Unidos e Europa, que eu chamo de a parte civilizada do mercado, um carro vendido zero quilômetro por 20 mil dólares, o que equivale na nossa moeda a 63 mil reais, deprecia, quer dizer, perde 65% em média desse valor no intervalo de cinco anos, passando a ser comercializado por algo em torno de 7 mil dólares ou 22 mil reais, ou seja, você brasileiro que comprou um carro por 70 mil reais, 63 mil, né? Você que comprou um carro por 63 mil, imagina a cultura medíocre, a cultura pobre, infelizmente, né? Um país onde não existe emprego, não existe renda, não existe cultura, imagina você, um brasileiro que pagou 63 mil reais, dali a cinco anos o carro dele valer 22 mil reais, tenta fazer ideia, o estardalhaço, o escândalo, o show, a baixaria que funciona se o brasileiro tiver o carro que ele pagou, esse valor que muitas vezes ele precisou recorrer a um crédito escorchante, pornográfico, para pagar, se dali cinco anos ele tiver um bem que vale 22 mil reais. É isso, complicado, né? Vamos responder a duas perguntas que eu recebi ontem? Vamos lá. O Cláudio Freitas, Cláudio, eu acredito que você seja novo no canal, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Vamos entender a proposta do Cláudio, debater ponto a ponto aquilo que ele coloca, olha só. Rodo normalmente 30 mil quilômetros ao ano com um carro e sempre estou comprando carro zero para não me preocupar em gastar muito com manutenção. A cada três anos troco meu carro e perco muito na troca. Ultimamente os carros têm subido muito de preço. O que fazer? Devo continuar como estou no carro zero, mesmo perdendo muito na troca, ou devo partir para um seminovo e bancar as manutenções? Então, Cláudio, já feita essa primeira introdução aqui, seja muito bem-vindo. Acesse lá também facebook.com.br mjgconsultoria, você vai ter acesso, você e todos os outros vão ter acesso aos nossos conteúdos. Eu lanço lá as informações, às vezes até antes de gerar os novos vídeos aqui no YouTube. Então, vamos tentar entender a sua situação bem rapidinho aqui. Você roda 30 mil ao ano e troca de carro a cada três anos. Então, você pega um carro zero, preocupado em não gastar muito com a manutenção, e vai lá, o carro na média, com 90 mil, o carro saindo da garantia, você vai e troca por outro zero quilômetro. Então, vamos fazer algumas considerações rápidas aqui, diante da minha experiência, aquilo que eu trabalho, eu digo sempre para os amigos, eu vejo o mercado de dentro para fora. Quem quiser, fique à vontade para fazer os comentários, acrescer alguma informação. A maior parte dos carros vendidos no Brasil hoje oferece uma garantia de fábrica de três anos. Então, se você compra um carro novo, usa esse carro por três anos, e ao término dos três anos você vai e troca por um novo, deduzo que troque dentro do próprio concessionário, primeiro que você vai perder dinheiro, porque se você entrega o seu carro usado no mesmo lugar onde vai pegar o carro novo, isso é uma orientação que eu sempre procuro dar, e poucas pessoas, antes de chegar até a consultoria, costumam seguir. Se você vai comprar um carro zero, o fato de entregar o seu usado no concessionário vai fazer você perder mais dinheiro do que se você quisesse vender fora. Ah, mas vendendo fora eu vou ter que me submeter a algumas outras situações. Você está preocupado em perder dinheiro? Então, se você entregar o seu usado no mesmo lugar onde comprar o novo zero quilômetro, já esteja ciente de que a perda vai ser na casa de no mínimo 30%. É a regra do mercado. Pode ser que alguma marca que esteja com baixo volume de vendas, que esteja preocupado o concessionário em atingir as metas temporárias, as metas mensais, as circunstâncias aí da vida, que ele faça uma condição diferenciada, às vezes um feirão de fábrica. Mas normalmente você vai perder aí de 20% a 35% do valor. O carro que você entrega depois dos três anos de uso está fora da garantia. Então, mesmo que você fosse entregar no particular, é um carro que já perdeu bastante do apelo, porque é um apelo você entregar o carro com a garantia de fábrica. A sua preocupação em gastar muito com manutenção é, como eu disse no programa de ontem, uma preocupação relativa, porque grande parte do que você gasta nas revisões preço fixo programadas pela montadora extrapolam em muito os gastos que você teria se levasse em qualquer reparador independente fora do concessionário. Você não vai trocar óleo e filtro num reparador independente e pagar R$ 400, R$ 600, até R$ 800, como algumas concessionárias têm a cara de pau de cobrar. Então, muitas vezes esses gastos com manutenção, é claro que você está pensando em problemas mais sérios, mas aí a gente tem todas as situações que têm que ser levadas em consideração na compra de um automóvel, e nem sempre a compra do tão sonhado zero quilômetro, com a tão falada garantia de fábrica, vai lhe garantir tanta tranquilidade assim. Muita calma nessa hora. Os carros têm subido muito de preço, não só ultimamente. Essa é uma realidade do mercado nacional, onde tanto faz se o consumidor está comprando ou se o consumidor está num processo de recessão, as pessoas acabam sofrendo esse problema. Você vê, eu falo, em três anos aí, tem carro que subiu aí na casa de 70% do seu preço, muito acima de qualquer inflação, muito acima da cotação do dólar, ou de qualquer argumento que as montadoras e os seus defensores idiotas queiram justificar. A pergunta final, devo continuar como estou no carro zero, mesmo perdendo muito na troca, ou devo partir para um seminovo e bancar as manutenções? É uma questão delicada que vai depender do teu perfil. A tua rodagem de 30 mil por ano, ou 2.500 quilômetros ao mês, é uma rodagem um pouco acima da média. Então, como funciona essa rodagem sua? Será que, de repente, um carro aí de boa qualidade, um carro mais robusto, de uma categoria talvez maior do que aquela que você tem adquirido, será que não pode atendê-lo? Lembre sempre aquilo que o Marcelo vem dizendo aqui desde o começo do canal da MJG. É preciso analisar o perfil do cliente, Então, toda vez que alguém me faz uma pergunta dessa, eu devo responder, depende. Depende do seu perfil, qual é a utilização que você faz desse carro. Carros pequenos, normalmente, quando tem essa questão da quilometragem, eles vão ter uma depreciação mais significativa. Quem sabe aí um sedã médio, com 2, 3 anos de uso, pouco rodado, possa vir a lhe atender e, de repente, fazer com que você consiga ficar mais tempo com ele, já se prevenindo, já fazendo as contas, antes de fechar negócio. É isso que você tem feito? Porque será que a depreciação que você tem nesse carro zero quilômetro não é muito maior do que a sua preocupação aí, um tanto quanto exagerada, em gastar com manutenção? É isso tudo que você precisa considerar, meu caro Cláudio. Infelizmente, às vezes, aquilo que parece um excelente negócio na hora que você assina o cheque, pode ser que, numa análise mais fria, mais tranquila, você mude drasticamente de ideia. Qual é o seu carro atual? Qual é o carro que você tem em mente? São as perguntas que você precisa responder para si mesmo. E aí, calculando, projetando, pode ser que faça, no mercado de seminovos, um excelente negócio, tendo aí um reparador independente confiável na tua cidade. Não é fácil, não é fácil encontrar um bom reparador independente, como também não é fácil encontrar um concessionário que faça serviço de qualidade. Às vezes, a pessoa chega para mim e fala, mas eu não encontro um mecânico de confiança. É verdade, mas eu digo para você, e qual é o concessionário de confiança que você tem? Muitas vezes, você não tem nenhuma coisa nem outra. É terrível a situação do consumidor brasileiro, mas é preciso, antes de fechar negócio, muita paciência. Eu, no teu caso, analisaria todas essas possibilidades, tá? Espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Vamos passar para outra. É uma pergunta do Júlio Ribeiro, um abraço para o Júlio Ribeiro, bem-vindo a este canal. Eu digo bem-vindo a este canal porque a pergunta do Júlio deixa claro que ele não acompanha o canal da MJG há muito tempo. Ele diz que ele tem um polo 2014, um dos últimos que foi lançado no mercado. Olha a preocupação do Júlio. A chegada do novo polo vai alterar o valor de tabela do polo que ele tem? Para mais ou para menos. A tabela gira atualmente em torno de 35 mil reais. Então, Júlio Ribeiro, em primeiro lugar, muito obrigado pela generosidade da sua audiência, pelo prestígio, pela confiança de fazer a pergunta. Mas, meu amigo, eu creio, eu creio e eu espero que você entenda porque você veio num canal de opinião que está aqui estabelecido, tem centenas de assinantes que sabem a maneira como eu trabalho e eu me dirijo a cada um de vocês. Mas, se você adquiriu um carro pensando que você estava adquirindo uma casa ou coisa parecida, infelizmente, você se equivocou. O seu carro, de um jeito ou de outro, ele só vai desvalorizar ao longo do tempo. E hoje, que o canal da MJG é muito mais ilustrativo do que foi durante os meses anteriores, embora teve esse sucesso retumbante com o carinho da audiência de todos vocês, hoje eu faço isso daqui para poder mostrar para os nossos assinantes. Como você colocou que o seu carro tem uma tabela em torno de 35 mil, eu fiz uma pesquisa rápida e das versões do Polo 2014, aqui tem o preço em torno de 35 mil, é a versão iMotion 1.6 Total Flex 5 portas. Pode ser que o seu carro não seja esse, mas o exemplo, o exemplo, se não for exatamente essa que eu duvido, mas se não for essa, você pega o exemplo dessa versão, deixa eu me posicionar aqui que o consultor está meio mal posicionado aqui na tela. se não for a iMotion pode ser a Blue Motion, mas eu não acredito que a Blue Motion tem o preço de tabela próximo ainda dos 40 mil reais, mas era um carro muito mais caro de se adquirir. Então, qual é a situação do carro que você tem em mãos? Ele, quando foi lançado zero quilômetro no mês de setembro de 2013, ele custava 44.955 reais. Este é o preço de lançamento desse Polo aqui. Ok? para você e para todos os demais assinantes visitantes entenderem. Um ano depois, porque o mercado brasileiro é uma grande aberração, um ano depois ele valia cerca de 600 reais a mais, ele tinha o seu referencial à média da FIP 45.536 reais. Em setembro de 2015, ele tinha o preço médio às negociações 42.456 reais a primeira queda expressiva. Setembro de 2006, ele foi para 37.187 reais no seu preço médio de negociação. Alguém aí faz ideia do porquê que houve essa queda? Alguém aí quer arriscar? Eu vou dar para vocês aqui, deixa eu mostrar o relógio na tela, eu vou dar para vocês cinco segundos para que vocês tentem adivinhar o porquê que caiu tanto assim. Acabou a garantia. As primeiras unidades vendidas perderam a garantia perderam a garantia. Então, o que aconteceu? Pessoas como o nosso outro colega ali que fez aquela pergunta foram levar o carro, às vezes desesperadamente para trocar por um outro zero, foram levar o carro para pegar um outro carro qualquer que já não era o Polo porque já estava fora de linha, nesse momento aqui no ano passado já estava fora de linha. Então, olha, aí sim nós tivemos uma queda expressiva na casa bem mais dos seus 10, quase 15% de um ano para o outro. E de lá para cá não caiu tão mais assim uma depreciação total na casa de 21%. Você considera que o Polo é um carro que nunca foi um queridinho do mercado. É um carro que está fora de linha há dois anos. E agora vai ser lançado novamente, mas numa versão, numa geração completamente diferente dessa aí. Esquece essa daí. A pergunta, vamos voltar aqui na pergunta do Júlio. Não há, meu caro, qualquer relação que se possa estabelecer entre o preço de tabela do seu carro, o carro que você tem em mãos, e o carro que vai ser lançado no Brasil. São coisas completamente distintas, ok? O seu Polo é um carro de outra geração, o Polo que está chegando aí é um carro totalmente diferente. não vai haver uma queda, muito menos um aumento do preço do seu carro por conta disso daí. Se você pretende, ou se você tem ainda a expectativa, eu não conheço o nosso amigo Júlio, de repente, seja um rapaz muito novo, com expectativas ainda dentro do mercado, que alguém, amigos, colegas, conhecidos, tem um incutido na cabeça dele, mas infelizmente, Júlio, não é assim que o mercado funciona. O carro é um bem durável, porém depreciável. Entenda isso definitivamente, que esses 35 mil aqui no ano que vem, a gente voltando a falar aqui, certamente esse valor será menor e cada vez menor, tá? Então, eu lamento sempre quando as pessoas me procuram muito preocupadas com essa questão, o valor financeiro, o carro, claro que é um bem durável, existem carros aí muito mais velhos do que eu, e olha que já não é uma tarefa mais tão fácil, muito mais velhos do que eu rodando e rodando dignamente, mas é claro que o valor de referencial, inclusive carros muito velhos, até saem do referencial, porque fica difícil você ter número suficiente de venda para poder estipular um número capaz, um número de vendas de carro capaz de ter um referencial aí num estado ou mesmo em território nacional. Para os amigos que me acompanham há mais tempo, eu acredito que essas informações não constituem grandes novidades. Agora, para os amigos que estão chegando agora, que têm expectativas ainda um pouco diferentes, que vêm iludidas, né, de vários processos, as pessoas falando bobagens e prometendo coisas, bem-vindos ao canal da MJG, um canal de opinião, de credibilidade, onde você pode ver aí pelos comentários e pela nossa reputação no mercado, onde a gente está aqui com a exclusiva preocupação de que o consumidor saia favorecido e beneficiado. Esse tipo de situação é que nós queremos evitar, nós queremos que o consumidor saia de casa sabendo a negociação que está fazendo. youtube.com barra MJG consultoria, facebook.com barra MJG consultoria, a casa dos melhores negócios está aqui para atender cada um de vocês. Meus amigos, um grande abraço e até a próxima! e até a próxima!